Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Já aproveitando a vida, os novos amigos Encontrar lugares que não viam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter outra pessoa, depois que ter vida é fácil de mais Fazer certo, por fazer todo mundo faz Mais esquerda, me se for mais Pode namorar e gostar A verdade é minha paz Pula o telefone de cidade e vai Mas esquerda, me se for mais Esqueci o risco em meu bichão Vai galera de Caratinha, Minas Gerais Maria Vergonza na área O nosso encontro de salais do marcado Tá chegando dia 5 de novembro Tô esperando lá no meu jogo Pra gente cantar muito e sofrer juntinho Mesmo qual vai ser o ingresso Não deixa de ir, vai ser top